Seja bem aqui Só Deus me lembravaz Que não me lembravam Eu nasci nada E eu só me Eu já me travou Depois que me fico A sua vez Talvez queres Por fazer Por todas Mas esqueça-me Se não faz Pra te adorar E gostar Da vida te adorar E eu só me desci nada Mas esqueça-me Se não faz Esqueça-me Esqueça-me Se não faz Outra boca Depois que me quina Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se não faz Pra te adorar E eu só me desci nada E eu só me desci nada Mas esqueça-me Se não faz E eu só me desci nada E eu só me desci nada E eu só me desci nada Vai dar um Esqueça-me Desci nada Mais gostoso Só pergatei o mel Preparação Fotografia Na cama sentem da lente, cê manja o morrimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama sentem da lente, cê manja o morrimento Ah, esse corpo morrendo aí derrete na boca Me dá um bom pãozinho Pena que cê é pra frente, tem uma boa tarde Gente, cê pega bem de mim Esse corpo morrendo aí derrete na boca Me dá um bom pãozinho Pena que cê é pra frente, tem uma boa tarde Gente, cê pega bem de mim Os que prestam, a gente nem se envolve Os que não valem nada Os que prestam, a gente nem se envolve Os que não valem nada Bora Na cama sentem da lente, cê manja o morrimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama sentem da lente, cê manja o morrimento Ah, igual bom pãozinho Pena que cê é pra frente, tem uma boa tarde Gente, cê pega bem de mim Esse corpo morrendo aí derrete na boca E igual bom pãozinho Pena que cê é pra frente, tem uma boa tarde Gente, cê pega bem de mim Os que prestam, a gente nem se envolve Os que não valem nada Os que prestam, a gente nem se envolve Os que não valem nada Os que prestam, a gente nem se envolve Os que prestam, a gente nem se envolve Os que não valem nada A paixão Já dá pra tu, já sabe Sem mais, já tem E esse seu prazer Se eu fiz pra mim E eu já O que eu acho Já tá muito baixo Você pode O que Deus prometeu Se perdeu nas cabeças O nosso adorado O nosso adorado Terridas, vitadas Vitadas, erradas Haja por isso Esse oito Se eu fiz pra mim Haja por isso Tá sofrendo, né E eu já choro E eu já Você prometeu O que eu prometeu Se perdeu nas cabeças E se eu vou me falar O que eu faço O que eu faço O que eu faço E eu já Aja por isso Esse foi o fim Se eu sou Haja por isso Tchau, 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 tchau E eu já O que eu faço O que eu faço O que eu faço O que eu faço Eu não sei que eu não sei E na viola Falhou de mar E na viola Promessas Em nome A mesma Em nome Dessa vez não vou sair, eu não vou te perguntar É o que eu juro pra mim e quando vejo eu tô lá Deitada na cama de fim, só quer me usar É que eu te amo, cachorro, salvado, gostoso Você não vale nada, mas vale as viradas de ouro É que eu te amo, cachorro, salvado, gostoso Você não vale nada, mas vale as viradas de ouro Vai, cachorro! Dessa vez não vou sair, eu não vou te perguntar É o que eu juro pra mim e quando vejo eu tô lá Deitada na cama de fim, só quer me usar É que eu te amo, cachorro, salvado, gostoso Você não vale nada, mas vale as viradas de ouro É que eu te amo, cachorro, salvado, gostoso Você não vale nada, mas vale as viradas de ouro Você não vale nada, mas vale as viradas de ouro Chora, baby Chora, baby Chora, baby A maíra se achou Chora, baby Chora